A gente já teve uma perda muito grande do meu marido, e foi assim, principalmente pra minha filha mais nova, foi bastante difícil, sabe? Então, eu acho que isso reflete também, depois que ele foi embora, eu não sei se ela me sentiu mais importante, sabe? Do tipo assim, nossa, minha mãe é muito importante, eu não quero perder minha mãe também. Tereza, se você continuar fazendo isso, você tá no é maranhado, porque você não é pai e mãe, você é mãe. Se você tenta compensar o lugar do pai, você tira a força de pai dela, e ela sem força de pai, fica sem ação, sem coragem, fica amedrontada. Ela precisa tomar essa força do pai, se você é grande e escolheu esse pai, mesmo que ele não esteja física, ele vive dentro dela, através da DNA, das células.